Música Me acolhe, ó Mãe, com Teu amor Ensina-me a viver a santidade Com Maria eu te dou sim, eis-me aqui Uma criança eu quero ser, o título a viver Sou amado de verdade Um bom dia a todos Sejam todos bem-vindos a você que está aqui No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Seja bem-vindo, seja bem-vinda A você, telespectador, que está nos assistindo pela TV Evangelizar Seja bem-vindo, reze conosco Seja você também um associado nessa grande obra de evangelização E faça, neste momento, o seu pedido Reze conosco A você que está em casa, ligue no 041-3221-6060 Faça o seu pedido Reze conosco Aqui estou, minha mãe querida Diante de ti, para agradecer tua presença em minha vida Agradecer tua intercessão junto a Deus E ao teu santíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Pela proteção à minha família Pelas graças e bênçãos a nós concedidas Mesmo nos momentos mais difíceis de minha vida Nunca me imagino sozinho Pois sinto tua presença quando em tua infinita misericórdia e bondade Guia os meus pés, mãos e mente pelo caminho certo No momento certo e aos aliados certos Imensamente grata sou minha mãe Pelo carinho, pelo cuidado Pelo teu infinito amor Amém Também Vamos nos consagrar a Maria Rezando Ó Maria Santíssima Senhora de Lourdes Eu me consagro inteiramente a vós Consagro-vos o meu entendimento Para que eu possa sempre vos amar Consagro-vos a minha língua Para que eu possa sempre vos louvar Consagro-vos o meu coração Para que eu seja completamente vosso Recebei-me, ó mãe incomparável No ditoso número de vossos servos Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me e fortalecei a minha fé Para que, amando-vos nessa vida Eu possa contemplar para sempre a vossa face no céu Amém Abençoai-me em minhas necessidades Abençoai-me em minhas necessidades E hoje nos dou meu coração Consagro-vos meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo que a vossa Desejo que a vossa Desejo que a vossa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nós vamos refletir hoje Sobre Maria Ave Maria Que é a força dos que lutam pela justiça e paz Rezemos Por todos nós que queremos ser justos Para que ela nos ajude Nos ensine Nos mostre Como no dia a dia podemos ser justos Com o nosso próximo Conosco mesmo Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E antes de irmos Para o intervalo Quero fazer um convite a todos Para participar Da sexta festa Da misericórdia Venha você também Participar conosco No dia 28 do 4, domingo Da sexta festa Da misericórdia Aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe A missa Teremos as missas Às oito horas E às onze horas Da manhã Também Às quinze horas Que será A hora da misericórdia Com o terço Das Santas Chagas Às quinze e trinta A pregação Com o padre Reginaldo Manzotti E às dezessete horas Adoração ao Santíssimo Sacramento Dezoito horas À Santa Missa E venha participar Que logo após Será a procissão luminosa Também nesse dia Teremos atendimento De confissões Das oito e trinta Às doze horas E das quatorze horas Às dezoito horas Um breve intervalo Um breve intervalo Eu digo sim Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Estamos de volta Acolho a todos Sintam-se acolhidos Neste Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Aqui junto A nossa Mãe Maria Que nos acolhe Nesta manhã Neste momento Você que está aqui Reze conosco Você também que está Nos assistindo Pela TV Rede Evangelizar Reze conosco E vamos agora Acolher Os nossos Os pedidos A Ivone Que vai trazer Os pedidos As intenções De todos Os que estão aqui Presentes As intenções Você que está em casa Também neste momento Coloque a sua intenção Ligue para nós No 041 3221 6060 Deixe o seu pedido De oração E faça a sua intenção Oh Mãe Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus braços Intercede Pelas lutas Do meu coração Oh Mãe Carrega-me Em teu colo Educa-me Como educaste o Cristo Para que eu possa entender Que o Calvário Me ensinará a viver Maria Maria Que é a força Dos que lutam Pela justiça e paz Maria Que trouxe Em seu seio bendito A justiça divina Jesus O Cristo Redentor Cristo é a encarnação Da justiça E da misericórdia Do Pai Ela quer que todos Sejamos felizes Que todos Tenham uma vida Digna Ela proclama Bem-aventurados Que tem fome E sede De justiça Nossa Senhora Também Em seu lindo Louvor O cântico O magnífico Ela proclama Essa justiça Ela fala Ela fala Da misericórdia divina Ela Maria A humilde Serva Do Senhor É a força Para todos Aqueles que lutam Por justiça Ela é a nossa Força Porque nós também Lutamos E queremos A justiça Por um mundo Mais fraterno Mais reconciliado Mas que justiça Que nós estamos Buscando A justiça Como fala O nosso catecismo Da igreja católica É uma das quatro Virtudes Cardeais E ela consiste Na vontade Firme De dar a Deus E ao próximo O que eles Le exibido Essa é a justiça A justiça Mostra-se Particularmente Importante Nesse contexto Social Que estamos Vivendo Atual Em que o valor Da pessoa E da sua Dignidade Dos seus Direitos E o despeito Das proclamações De intentos É seriamente Ameaçado Pela Generalizada Tendência A recorrer Exclusivamente Aos critérios Da utilidade E do ter Mas uma reta Visão do homem Nos permite Promover Uma justiça Centrada No amor E na solidariedade Que tem Como fruto Da paz Por isso Que Maria É a promotora Da justiça Ela está Atenta As necessidades Dos seus filhos E ser Promotor Da justiça É uma incumbência De todos nós De todo cristão E o Papa Francisco Nos lembra Disso Quando Ele Nos fala Em sua encíclica Evangelhos Gáudion Ele diz Ninguém pode Sentir-se Exonerado Da preocupação Pelos pobres E pela justiça Social A conversão Espiritual A intensidade Do amor a Deus E ao próximo O zelo Pela justiça E pela paz O sentido Evangelico Dos pobres E da pobreza São exigidos A todos A cada um De nós Por isso Maria Que é A promotora Da justiça Ela sempre Esteve atenta As necessidades Dos seus Filhos É amiga Ela é Solícita Para que não Falte o vinho Em nossa Vida É aquela Que tem o coração Transpassado Pela espada Que compreende Todas as nossas Dores As nossas Penas E como Mãe de todos Ela é Sinal de esperança Para os Povos Que sofrem As dores Do parto Até que germine A justiça E nós Aqui Neste Santuário Em todos Os santuários Maria Continua Reunindo Ao seu redor Todos os Seus filhos Que clamam Por justiça Ela deixa Se olhar Por eles E vela Por cada um Dos seus filhos Ela quer Escutar O seu interior Ela está Escutando Agora O que está O que você está Aí clamando O que você está Dizendo Pedindo Por justiça Olhemos para os Nossos arredores O nosso mundo O nosso mundo Precisa De justiça Ela escuta O nosso clamor As nossas forças Para que possamos Suportar Os sofrimentos E as fadigas A civilização Do amor Rezemos Uma ave Maria Pedindo Para que Nossa Senhora Nos ajude A sermos justas Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero também agora Com o trecho De uma bonita oração Feita pelo Papa Francisco E peço a você Que está nos ouvindo Que está aqui Reze no seu coração Estrela da nova Evangelização Ajudai-nos A refugir Com o testemunho Da comunhão Do serviço Da fé ardente E generosa Da justiça E do amor Aos pobres Para que a alegria Do evangelho Chegue até Os confins Da terra E nenhuma Periferia Fique privada Da sua luz Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa Salve A vós E sempre Virgem Maria Mãe de misericórdia Também Nos ajude Nos ajude Vamos juntos Vamos juntos Levar a força Das santas chagas Para transformar A vida De nossos idosos Em breve Em breve Estaremos De volta E agora Iremos Para o intervalo Mãe de misericórdia Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus braços Intercede Pelas lutas Do meu coração Salve Maria Salve Maria Ao teu comando Os anjos Batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha Do céu Ao teu comando Os anjos Batalharão E vencerão Estamos de volta Acolham você Que está aqui Rezando conosco Seja bem-vindo Seja bem-vinda A você também Que nos assiste Pela TV Evangelizar Sejam bem-vindos A esse santuário Nossa Senhora de Guadalupe Meu Deus Vinde meu auxílio Senhor Apressai-vos Em me socorrer Senhor Meu Jesus Cristo Deus e homem Verdadeiro Criador E Redentor Meu Por ser Vós Quem sois E porque Vos amo Sobre todas as coisas A mim me pesa De todo o coração Ter-vos ofendido E proponho firmemente Nunca mais pecar Confessar-me Cumprir a penitência Que me for imposta E apartar-me De todas as ocasiões De ofender-vos Ofereço-vos Minha vida Minhas obras E meus trabalhos Em satisfação De todos Meus pecados E confio Em Vossa bondade Misericórdia Infinita Para que me Perdoeis Pelos méritos De Vosso Preciosíssimo Sangue Paixão E morte E me dareis Graça Para emendar-me E para Preservar Perseverar Em Vosso Santo Serviço Até o fim De minha vida Amém Rezemos Ó Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Aparecendo Dezoito vezes Na gruta De Massabiene Vieste lembrar Aos homens As palavras De salvação Que teu filho Nos deixou No Evangelho Celebrando A visita Que fizeste A humilde Santa Bernadette Nós aqui Também Viemos Para acolher Tua mensagem E por tua Intercessão Materna Conseguir As graças Que desejamos Alcançar De Deus Nosso Pai Amém Nesse oitavo Dia da novena Rezemos Com Nossa Senhora De Lourdes Ó Virgem Imaculada Aparecendo A humilde Santa Bernadette Manifestaste As maravilhas Que Deus Operou Em ti Preservando Tua alma De todo Pecado E adornando Teu coração Da plenitude De todas As graças Nós te pedimos Que sejamos Na igreja Do teu filho Pedras Vivas Sem rugas Nem manchas Resplandecer Resplandecentes De luz E santidade Amém Nossa Senhora De Lourdes Rogai Por nós Nossa Senhora De Lourdes Rogai Por nós Convido a você A participar deste momento Da expressão Singela Mãe leal Da fé Seu nome é Maria Maria De Deus Maria Santa e Fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos olhos Olhos voltados Para o céu E por eles Construir A nova vida Mãe da obediência Da graça Da graça E do amor Que os homens Se encontrem O filho desta flor Seu nome é Seu nome é Maria De Deus Cantemos a Nossa Senhora Maria Santa Maria Santa E fiel Ensina-nos a viver Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E por ele Construir A nova vida Maria 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 Santa E fiel Maria Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos Olhos voltados Para o céu E por ele Construir A nova vida A nova vida Com Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós Convido você Que está nos assistindo Você que está aqui Para a Missa das Rosas Todos vocês Estão convidados Ao santuário A virem participar Para a Missa das Rosas Que acontece aqui No santuário Na próxima sexta-feira Às 16 horas Com o Padre Luiz Fernando Costa Sinta-se convidado Você Que está aqui Rezando conosco Que está em casa Para participar Da Missa das Rosas Também no dia 14 de abril Domingo de Ramos A partir das 16 horas A Camerata Antigua De Curitiba Se apresenta Aqui no santuário Nossa Senhora De Guadalupe Com transmissão Ao vivo Pela TV Evangelizar É a abertura Da programação Especial Da Semana Santa Então sinta-se convidado Venha participar Conosco Agradecemos a você Que rezou conosco Aqui junto a nós Que esteve aqui E a todos Que nos assistiram E participaram De casa Pela TV Evangelizar Um bom dia a todos Que Nossa Senhora De Lourdes Nos abençoe Daqui a pouco Ao meio-dia Santa Missa E a uma da tarde Melhor de mim Com Carol Tormena E por ele Encontro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL